Olha, o Ministério da Saúde divulgou um novo edital do programa Mais Médicos para Mossoró. Duas vagas estão sendo ofertadas, uma para ampla concorrência e outra para a cota étnico-racial. Para todo o Rio Grande do Norte, o edital do Ministério da Saúde oferta um total de 146 vagas, em três categorias distintas, tanto de ampla concorrência, pessoas com deficiência e que se encaixam na cota étnico-social. Em alguns municípios, além das vagas para atuação na estratégia familiar, também há vagas para as equipes de consultório de rua e de atenção primária prisional. Em Mossoró, o edital disponibiliza duas vagas para atuar na estratégia da saúde familiar do município. De acordo com o Ministério, Mossoró está entre os municípios que apresentam baixo índice de vulnerabilidade social. O programa busca suprir a falta de médicos em áreas carentes, além de investir na construção, reforma e ampliação de unidades básicas de saúde. Desde 2023, o programa também inclui a oportunidade de realizar mestrado e especializações para os médicos participantes. O Rio Grande do Norte registrou crescimento de 81% no número de profissionais em atividade no programa Mais Médicos. Do total de médicos e médicas ativas no estado, cerca de 94% são brasileiros. Desde o ano passado, com a retomada deste serviço, o governo federal implementou melhorias no modelo do programa. Vale destacar que esta é a primeira vez que são ofertadas vagas no regime de cotas para pessoas com deficiência e grupos étnico-raciais, como negros, quilombolas e indígenas. Para conferir o cronograma de editais, basta acessar maismedicos.gov.br e conferir a sessão de documentos. Por favor, vamos abrir a luta da sessão de documentos.